Olá meninas, tudo bem? Mais uma resenha de máscara pra cílios no ar. Dessa vez eu trago uma das últimas mais comentadas aqui no canal e lá no Instagram. É a máscara lançada recentemente pela Eudora, Eudora Soul, Turbo Curvíssima. É só a caixinha assim, prateada. A embalagem é bem bonita, uma embalagem prata. Essa daqui já vem com uma super chamada Turbo Curvíssima. A gente já espera um resultado de cílios super curvados. Tenho usado ela desde quando eu comprei, acho que faz duas semanas, se eu não me engano. Paguei R$31,00, teve um desconto com pagamento à vista, o revendedor sempre excede esse desconto. Aqui na caixinha vem dizendo que proporciona cílios 8 vezes mais curvados. A máscara da Intense, que lançou recentemente, a de cílios de boneca, promete 8 vezes mais volume. O segredo do pincel são suas fibras irregulares desenvolvidas especialmente para curvar, alongar e preencher todos os cílios. Fórmula resistente à água e de longa duração. Curvatura perfeita e duradoura. Assim são as hastes desse pincel. Bem curtinha, bem cheinha. A textura do produto é bem encorpada e o pincel traz bastante, assim. Então tem que ter cuidado na hora de aplicar para poder espalhar direitinho. Vocês já conhecem bem os meus cílios, né? Eles não são curvados, eles são um pouco mais retos. Vocês podem ver, eu não tenho nada nos cílios. Meus cílios estão aqui cru. Vou aplicar a primeira camada. Ó, traz bastante produto. Eu tiro para não fazer uma meleca danada. Eu percebi que desde a primeira aplicação já dei um resultado, principalmente por ter essa textura mais encorpadinha. Só aplicando aqui eu já vejo o quanto os cílios estão super pretinhos. Eu sempre tento girar o aplicador desde a raiz até as pontas, para que tire todo o produto já de primeira. Primeira camada da máscara. O que vocês acharam? Vou para a segunda. Vocês sabem que eu gosto até três. Ó gente, faz uma lambuça danada aqui, ó. Sai bastante produto. Não é aquela máscara que você precisa insistir muito, sabe? Que você precisa aplicar várias e várias vezes para dar resultado. Eu aplico três porque eu sou teimosa. Eu gosto mesmo de cílios mais amorossado, mais cheio, mais preenchido. Segunda camada da top, curvíssima. Gente, olha essa diferença. Até um volume bacana eu percebi que ela entregou. Porque tem muitas máscaras que prometem super volume. Como da Intense do Boticário, oito vezes mais volume. Eu particularmente não vi aquele volume prometido. Deu um volume bacana. Realmente curvou. Eu não vejo a necessidade de usar Curvex. Tem gente que comenta que seus cílios já são bonitos e tal. Mas gente, vocês viram ele sem a máscara? Com a máscara é outra coisa. Assim, tem que dar um resultado. Até porque eu já testei várias máscaras e eu já me deparei com máscaras que não deram resultado. Meu cílio ficou ralo, meu cílio não ficou evidente, não ficou com aparência bonita. Por isso que eu sempre venho nas resenhas sem nada nos cílios. Sem interferência nenhuma, nem sombra. Eu aplico para que vocês vejam, na real, o resultado. E aqui vocês estão vendo sem e com. Num todo, olhando para os meus cílios, comparando de um lado para o outro, realmente essa questão de curvar se evidencia demais. Detalhe, ela seca muito rápido. Então tem que ter o cuidado, aplicar rápido, para que os cílios não grudem um no outro. Vou aproveitar que eu estou com a visita do meu irmão. Vou fazer assim como fez a Tati da OMTV brasileira, que tacou máscara de cílios no marido dela. Geralmente, o homem não tem muitos cílios. Tem poucos ou é mais curvado. Enfim, não tem tanto destaque nos cílios. Mas, excepcionalmente, hoje vou aproveitar para mostrar o resultado em outros cílios e aí a gente vai ver. Marquinhos! Chega aí! Nunca aplicou, vai ficar chocado. Vamos ver se ele vai querer. Ei, vou fazer o teste em você. Ei, fala aqui com as meninas. Oi! Onde você fala? É lá. Você não vai pegar a mão não, né? Tem uma filha. O que você tem a ver? Você não vai pegar a mão senão. Vai não, vai pegar não. Olá, boa tarde a todas as meninas. Vamos embora. Já aplicou máscara de cílios alguma vez? Não sei nem o que é isso. Tem nada. É pra lá. Ah, pra lá. Dá os cílios dele. Vamos ver. Não, tenta você. Eu tenho nervoso. Eu não sei por que coisa. Pega aí. Vamos lá. É, viu, meninas? O negócio é bom mesmo. Eu nem vi o resultado ainda. Aplica direito. Como é que é, cara? É assim, né? Vai girando. Isso, vai aplicando. Como é que sai isso, cara? Mais rápido. Com água. Mais rápido, gente. Não sei fazer isso não, cara. Faz aí, faz aí, faz aí. O holandês tu fazia isso, cara? Nele? É. Pra quê? Se eu aplicar isso nele, ele morre. Eu vou enfiar no olho dele e vai ficar rindo. Vai aplicar mais. Quase a sensação de aplicar máscara pela primeira vez. Não sei, cara. É estranho. Tirou isso. Tá levando de jeito, hein? É, não. Pera aí. O negócio é bom, hein? Gostou? Olha o que eu vou lá pra câmera. Gostar eu não gostei, não. Parece que o negócio é bom. Vocês vão gostar. Gente, o rostinho direitinho. Vezguinho, vezguinho. Vezguinho, vezguinho. O que você achou? Curvou? Pega, tchau. Boa tarde. Caralho. A gente vai gravar uma filha. Ih, tá gravando? Foi mal. E a remoção é simples, viu? Show de bola. Tchau. Depois dessa demonstração maravilhosa, agora eu vou comparar com uma máscara que muita gente pediu. Desse outro lado, eu deixei sem máscara pra cílios pra aplicar a Unlashed, máscara da Ruby Rose, que também promete curvar. Já fiz a demonstração dessa máscara aqui no canal. Ela tem esse aplicador bem curvadinho. E é uma máscara que eu também adoro o resultado. A única coisa que me incomoda um pouco é ser um aplicador bem gordão, porque ajuda a borrar mais fácil. A textura desse produto também vem bem encurpadinha. E eu achei que ela seca rápido. Essa da Ruby Rose custa na faixa de 18, 16, até 10 reais. Ela curva bem. Não tá com a textura tão nova quanto da Eudora. Três camadas de cada um. Desse lado Eudora e desse lado Ruby Rose. 9 gramas, 7 gramas. 18 reais. 18? Gente, eu não lembro se eu paguei 18 ou 10 reais. Não, acho que foi isso não. Foi 16 reais. E 31 reais. Aproximei bem pra vocês verem o resultado. Ambas curvam, deixam os cílios bonitos, destacados. Confesso que fiquei numa dúvida bem grande. Mas olhando bem detalhadamente, eu percebo que da Eudora não só curvou, mas também alongou super bem. Então se eu tivesse que destacar uma diferença bem visível de ambas, é a questão da Eudora alongar bem mais. Ela não diz ser a prova d'água, mas diz que é uma máscara resistente à água de longa duração. É uma máscara que eu consegui remover 100% no banho, esfregando com sabonete facial, enfim. Já que eu tô com a máscara da Ruby Rose ainda desse lado, vou fazer esse teste jogando um pouco de água aqui nos meus olhos pra gente poder ver como que vai ser essa performance da água. Então eu vou jogar aqui. Eu uso o lente e quando eu faço esse teste eu fico nervosa. Ui! Só pressionei um pouco a minha vista e daí vocês estão vendo o resultado. Essa daqui da Ruby Rose até manchou mais. Vou passar o dedo aqui bem de leve. Ó, esse lado da Ruby Rose. Inclusive da Ruby Rose eu não tinha feito esse teste. Ó, saiu super fácil também. É aquilo, a gente não vai sair tacando água na face. O mais provável que aconteça é de você não estar com guarda-chuva, caiu uma chuva e daí começar a manchar. Esse é o nível de resistência tanto da Eudora quanto da Ruby Rose. Pelo tempo que eu testei são máscaras que duraram, não saíram com tanta facilidade. Mas pelo tempo que eu uso ambas nunca me deixaram na mão, nunca mancharam tanto o meu rosto. A ponta de ficar desse jeito como eu mostrei pra vocês. Dei uma retocada aqui. Apliquei da Eudora desse outro lado também. Vou aplicar agora nos cílios inferiores. Agora sim, devidamente retocada e com a máscara da Eudora nos dois cílios. Adorei o resultado dessa máscara. Preço de R$31,00 achei ok. Resultado entrega aquilo que promete. A única coisa que eu acho que não tinha necessidade de colocar é esse resistência à água. Não achei tão resistente diante do teste que eu fiz aqui junto com vocês. Sem ter esse toque com água, ela é super aprovada. Dura por bastante tempo na esfarela, fica perfeito. Por um bom tempo eles ficam super destacados. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha de máscara pra cílios. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu gostei. E se você já testou essa máscara, compartilha com a gente a sua experiência, o seu comentário. Deixando sua opinião ajuda bastante pra que quem ainda não adquiriu ou tá em dúvida, faça suas análises através das nossas experiências. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.